Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 3 de Chunk. Bem, como vocês podem ver aí no último vídeo que eu fiz de Chunk, ele tinha acabado de pular no trem, certo? Não é cutscene bem curtinho, se vocês quiserem ver o episódio número 2, acho que chama do outro lado nos trilhos. Eu coloquei o nome, os nomes eu tento mais ou menos, como não tá traduzido, mas é isso aí. Bem, como vocês podem ver aqui já tá no trem, e aqui é uma parte onde eu vou fazer um... Eu joguei, eu tentei puxar o... vamos dizer que eu tentei puxar o pessoal do jogo, não, os inimigos, eu tentei puxar pra um lugar pra fazer o meu combo hit mais alto. Eu tinha feito um de 61 ou de 60 e poucos, e agora acabei fazendo um combo aí de 102 hits. O problema é que me abriu um avatar novo e acabou cortando o meu combo, poderia ter feito mais alto, poderia ter feito, sei lá, 150 pelo menos. Mas tá valendo, nessa partida eu demorei mais ou menos uns 40 minutos pra passar ela, ou mais, eu não sei. Não, nessa eu não demorei tanto não, eu demorei muito foi na anterior, na que eu fiz o vídeo passado eu demorei uns 40 minutos, e o jogo... sendo que cada partida deve ter, vamos ver, cada partida deve ter uns 6 ou 7 minutos de jogo. Então, tipo assim, pra demorar 40 minutos eu tentei várias, várias vezes, porque o jogo tá no hard e não tem checkpoint. Então o jogo acabou ficando meio tenso. Mas dessa vez aqui eu tentei passar rápido, mas eu dei uns cortezinhos também, porque sem corte fica em 12 minutos mais ou menos, creio. Então eu acabei dando uns cortes, e foi um corte, agora mesmo foi um corte, por exemplo. Nesse jogo eu tinha que falar uma coisa, você tem que matar os cachorros muito rápido, porque se você não matar o cachorro ele te morde, te derruba no chão, e o bagulho fica tenso, com esse cara correndo de um lado pro outro igual um retardado aí. E pra você parar ele é só com essa calibre... eu chamo de calibre 12, espero que seja isso, chamando isso faz tempo. Ou você tem que dar um tiro de 12 nele, ou desviar. O mais fácil é você parar ele, porque aí você desvia e vai e pula outro, se tiver outro. Já sozinha, não? Já sozinha é muito fácil. Essa 12 eu joguei com ela praticamente o gameplay inteiro, porque pra parar esses gigantes é muito melhor usar a 12 do que usar a pistola. Aqui eu abri outro avatar e outro achievement. Esse achievement que eu abri ele tem matado mil inimigos. Então vocês imaginam, eu tô na fase número 3 e já matei mil inimigos, porque por mais que não tenha checkpoint, por eu tentar jogar, né, por resetar, vai com os inimigos pelo menos vão sumando, vão sumando o número de inimigos que eu mato. Então, é... Então é isso aí, eu matei muito, mas passar o jogo que é bom, nada, demorando muito, demorando pra caralho. É um dos single players, assim, mais dando trabalho de jogar, mais difícil. Eu não sei se é porque eu inventar de começar no hard, em vez de jogar merda no normal. Dá uma merda, né, porque o jogo é bom, mas eu que fiz merda. Em vez de jogar no normal, eu já falei, ah, vamos fazer no hard, né, igual eu vou fazer no Mark of the Ninja, por exemplo. É, o jogo não tem... Eu vou tentar... Aqui eu já sabia como era o mais ou menos, então eu vou tentar pular e explodir o botijão de gato. Bom, como eu vou tá falando. Como eu não... Como, por exemplo, no Mark of the Ninja, né, eu tô tentando fazer, abrindo todos os... Tentando abrir os achievements, tentando pegar todos os pergaminhos, Tentando cumprir todos os selos, né, que os selos é pra abrir os avatar. É, a cada partida eu tô com... A cada partida, né, eu tô abrindo os avatars, assim, de acordo com... Ao decorrer do jogo. Nenhum fica pra trás, então eu tô tentando fazer como se fosse no hard também, porque eu... Eu tô pegando o máximo de pontos e tal. Aí eu acabei recebendo uma granada na cabeça. Os caras... Eles são muito mais resistentes, eles não são mais... Vamos dizer... É, mas... Sim, são... Os inimigos são mais resistentes, eu não sei se eles são mais ágeis e tal. Acho que é só resistência mesmo que eles são... Que eles ganham. Mas algumas vezes eu fico num x1 com o inimigo aí e o bagulho fica tenso. Porque... Ele desvia muito, é bem chato. Então, normalmente eu gosto de fazer isso. Eu gosto de agarrar. Eu gosto de agarrar o inimigo e jogar ele pra fora. Pra não ficar aí brigando muito tempo. Até porque você não... O único que vai ter é só... Vai contar vai ser só os last hit. Os hit, last hit. Pra essa jogandota. Vai contar só os hits que você der. Aqui já cheguei na parte do boss. A parte do boss aqui eu... Foi bem fácil, achei muito fácil, na verdade. É... Se trata de... Vamos esperar a cutscene aí. Vê um pessoal num jeep aí que vai vir... Meter a chibata. E bom... É... A parte do boss é bem simples. É... Olha eu fazendo merda aqui. Já... Eu não sabia. Eu não tinha entendido ainda. Mas... Depois eu me liguei que eles tacam granada. E vem um pessoal aqui. Que eu vou ganhar um pack de granada cada vez que eu mato um carinha. Então o certo... É você... Pegar essas granadas... Ir lá na frente... E tacar em cima... E tacar no jeep. Muito simples. Ir na ponta aí... Tacar as três granadas e já era. O que você faz? Agora você sai... E fica na pontinha de cima esperando. Aqui eles vão soltar uns mísseis aí. Tipo uma bazuca. Agora espera cair todos. Beleza. Quando a câmera mudar é porque vai vir mais... Vai vir os inimigos de novo pra você matar. Então você vai pra baixo. Dá um tiro pra cima. E já tá morto. É muito simples. É só você matar o cara da granada primeiro. E esperar os outros morrerem na granada do próprio aliado. É bem simples. Então eu vou acabar caindo. Eu quase me mato aí por um vacilo. Mas... Mas... É muito simples matar o... Eu chamo de boss porque... É o chefe do final, né? Pra cima você pode atirar. Mas pra baixo não. É... Bem... Eu achei que podia atirar pra baixo. Vai ser muito mais fácil ainda. Mas aí sei. Acabaram me acertando aí de bobeira. E como eu não... Agora sim. Agora a câmera mudou. E vai aparecer de novo o cara da... Da granada. Aí lá e atirar pra cima. O negócio é que... Eu vacilei. Quase morri. Tá aí de novo. Mas três granadas. Muito simples o jogo. Nesse sentido. É o mecanismo. É você saber como funciona. O mecanismo da parada. E tentar não... Não fazer merda. E já era. Ai merda. Foi aí que eu falei a parada do... Da morte aí. Não sei porque eu falei ai merda. Porque eu não tô comentando. Eu não tô jogando aqui não. Eu simplesmente tô comentando o gameplay que eu já gravei. E tô com medo do cara morrer. E bem. Aqui já acabou a fase dos trilhos. Tamo aí na última cutscene. E bom. Eu tô meio gripado. Não sei se você saiu muito bem a... Esses comentários aqui. E nada pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. E eu vou continuar aqui com a série do Shack. Obrigado por assistir. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.